Sem vontade, cara, não levanta a tua bunda da cadeira porque vai dar errado. Precisa de vontade. Eu vejo que a determinação, o que forma as pessoas determinadas, é muito útil pra gente viver assim, mundo maluco que a gente tá vivendo. Quando a gente olha a determinação, elas são três elementos, tá? O primeiro é vontade. Sem vontade, cara, não levanta a tua bunda da cadeira porque vai dar errado. Precisa de vontade. E pra se ter vontade, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que definir objetivos, você tem que deixar claro o que você quer, né? Então, se você levanta de manhã sem um objetivo claro pra aquele dia, as coisas não funcionam, né? Então, às vezes as pessoas... Eu dei uma de Faustão agora, vou interferir um pouco. Aí, tem que deixar claro. E aí me lembrou uma frase do mestre, e isso vai te ajudar ainda mais a... Ah! Nosso mestre, Roberto Chinachique, tem uma frase dele que eu acho fantástica. Deus não fala não. Deus não fala não. E se você não tivesse o objetivo claro, em específico, cuidado com o que tu pede. Aí tu continuou, né? O tempo é todo seu. O universo vai te dar, o universo vai te dar. Ele fala que ele pegou essa frase, que nem eu fiz com a Mata Tereza, ele fez com o Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho tem essa frase. Cuida e tu pede pro universo que ele vai te dar. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Barro, né? Eu trabalho que nem um louco o dia inteiro, e eu chego no final do dia, parece que eu não fiz nada, eu me sinto frustrado. Por que que isso acontece? Porque tu não definiu de manhã cedo o que tu tinha pra aquele dia. Então, se tu definiu uma coisa pra aquele dia e tu cumpriu, tu chega no final do dia, poxa, eu tô me sentindo bem. Aquela conquista, tu conseguiu, tal, ó, ó como tá ligado. Tá, então define o que tu quer pra aquele dia. Se tu definiu quatro coisas pra aquele dia e tu cumpriu as quatro coisas, tu chega no final do dia vencendo. Então, eu defini isso. Se tu acha que foi pouco, outro dia tu bota uma a mais. E não se sinta culpado quando não der pra fazer. Porque culpa é raiva de si mesmo, né? E raiva não é um sentimento bom. Então, vamos aprender. Agradeça pelo aprendizado e muda pro outro dia. Então, em vez de ter botou cinco, então volta até quatro. Então, tem uma intenção. Então, a energia, ela precisa disso. Inteligência emocional, definição de objetivos, cuidado com a procrastinação. O que é o procrastinário? É você empurrar com a barriga. É você deixar pra amanhã o que tu poderia ter feito hoje. Então, se tu definiu pra fazer hoje, faça hoje. Lógico que vão existir situações que tu vai ter que negociar a tua agenda e passar pra amanhã. Mas dentro de um planejamento. Cuida, por exemplo, com o que te tira a energia como rede social. Rede social é a maior responsável pela procrastinação hoje, é a rede social. Porque ela te tira a energia. Uma coisa que eu aprendi com o Chico Xavier, não aprendi 100%, eu tô buscando aplicar isso. Porque nesses novos estudos que eu tô fazendo, eu cheguei a essa conclusão, mas eu tenho que mudar o hábito. Eu não me conecto mais com a energia negativa. Perfeito. Porque a energia negativa, ela vai te puxar pra baixo e vai fazer tu procrastinar. Então, energia. Segundo, é ir em busca da excelência. Aprenda sempre. Aprenda sempre. Gente, eu não vou no banheiro sem um livro na mão. Pra você ter uma ideia. Eu uso qualquer o tempo que eu tenho pra aprender uma coisa nova. Eu, Spotify, eu escuto coisas novas. Lógico, tem momentos que você tem que relaxar. Tem momentos que você tem que chegar a nível zero de concentração pra poder estar em fluxo. Que é o famoso flow. Tanto falam. Só que o pessoal fala em flow, 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 mas não explica os fundamentos certos. Então, se eu quero estar bem concentrado, eu tenho que relaxar. Eu também tenho momentos pra relaxar. Então, se eu quero ir além, eu tenho que estar buscando estratégias pra estar aprendendo. Sempre. É fazer faculdade, é ler livro. Sabe, isso aí eu posso compartilhar um pouco. Mas aí, em maio, vai fazer um ano que eu venho mudando meus hábitos. Eu tenho percebido. Eu vejo as pessoas sempre. E, cara, sabe o que é? Eu parei de ter sono na estrada. Você muda a alimentação. Você muda a sua energia. E, cara, às vezes você trabalhava cansado. Você trabalhava... Hoje não. Hoje, graças a Deus, a coisa flui numa velocidade muito boa. E a gente tem uma parceria com uma nutricionista, a Elaine, e o Jean, com a personal. E a gente tá montando aí um projeto que vai ajudar bastante. Logo, logo a gente vai estar divulgando também nas redes sociais. É bacana. Convido tu pra participar também, hein? Porque, assim, tudo tá conectado. Assim, não tem como. Uma coisa vai puxando a outra. E é incrível. Às vezes é uma ação que você não faz tão bem, vai te relacionar com outra coisa que tu não vai fazer tão bem. Vai... Beleza. Isso aconteceu? Tudo bem. Meu, no outro dia você relaxa. Porque o universo é você com você mesmo. Hoje, literalmente, tem que ser melhor que ontem. E amanhã tem que ser melhor que hoje. Pronto. A partir do dia que a gente encaixa e entende isso, e vê que a gente tá no universo pra oferecer e receber, tá tudo certo. Mas, assim, eu vejo, assim, eu vejo muitas coisas com família, né? Por exemplo, tem gente que vai morrer e não vai aprender isso, né? Vê, assim, momentos como esse, eu vejo que são... As pessoas não estão preparadas pra aprender essas coisas, tá? Às vezes vai ser uma próxima geração que vai parar, pensar e ver que... Diminui o ego e vambora. Vamos trabalhar, vamos aprender que o tempo aqui é muito curto. Determinação. Energia. Busca da excelência. E o terceiro. Andar com as pessoas certas. Olha que loucura. Se o ambiente, ele interfere na nossa tomada de decisão, porque a gente pensa coisas e sente as coisas, e age baseado naquilo que a gente sente, eu tenho que cuidar muito do ambiente que eu tô. Então, a gente... Às vezes a gente pensa assim, ó. Poxa, fulano mudou, fulano tá diferente. Eu fui questionado quando comecei com o desenvolvimento humano há 10, 11 anos atrás, né? As minhas amizades, elas mudaram. Mas por que elas mudaram? Porque elas não tão mais vibrando na mesma frequência minha. Eu tô interessado em outras coisas. Só a evolução separa. Paciência. Poxa, eu digo o seguinte, tem pessoas que dão lucro financeiro pra nós e pessoas que dão lucro emocional. Pô, se tu tem pessoas que dão lucro financeiro e emocional pra ti, show. Fantástico. Mas tem prejuízo... As pessoas que dão prejuízo pra você, que às vezes você vai ter que estar do teu lado, são os parentes, né? Tem parente que dá um prejuízo emocional, mas são teus parentes que tu vai ter que relevar. Então tu tem que aprender a se blindar disso. Aí é onde a psicoterapia, ter um psicólogo que te ajuda é importante. Saber se blindar disso. Agora, às vezes tem pessoas que não te dão lucro financeiro, mas elas te dão lucro emocional, tá? Quando eu falo lucro financeiro, não é no sentido de te comprar e tal, mas elas não agregam em nada pra te bater atrás dos teus objetivos no sentido financeiro. Mas é uma pessoa agradável que tá do teu lado, tu desopila. Tu sai daquele teu mundo ali do doutor pastagem e tu dá risada com as histórias do cara. Pô, legal. Ela não te traz diretamente um lucro no doutor pastagem, mas ela te deixa sentindo tão bem que é importante estar do teu lado. Então, agora, uma pessoa que te dá lucro, desculpa, te dá um lucro financeiro, desculpa, um prejuízo financeiro e ainda um prejuízo emocional, pô, não tem como. Não dá, né? E aí chega um ponto que eu, graças a Deus, eu já cheguei, que pessoas, eu faço um negócio somente com quem me dá lucro, em primeiro lugar, emocional, tá? Então, tem cliente que não vale a pena. Perfeito. Vai embora, tá? Que te questiona, que te... Eu sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa muito simples, tá? Eu gravo aqui no meu escritóriozinho, não tem muito, não é tão, né? Ah, o Ronan, não sei o quê, tem que cuidar da luz dele, aí me liga, pô, tua luz não tava boa, tal. Putz, olha a reclamação, tá? Agora, se pega e me liga, pô, Ronan, tu é um cara que tu é legal, um cara que tu é, tem competência enorme, cuida um pouquinho mais a luz, tal. Opa, é diferente, né? Mas uma pessoa que quer te atacar, quer te atrapalhar, pô, vai embora. Vamos ser simples, vamos entregar valor. Eu, por exemplo, eu tenho cliente que tá quatro anos comigo, mentoria. Mas são quatro objetivos diferentes, ou a pessoa se sente melhor estando comigo. Porque uma coisa é a seguinte, quando eu trabalho numa mentoria, eu ensino o cara a ser independente pra qualquer objetivo. Eu quero que ele seja independente, mas se ele chega pra mim e diz assim, Ronan, eu sei como chegar, mas eu queria que tu estivesse do meu lado. Tá do meu lado nessa hora pra quando eu precisar. Eu tenho um cliente, pra gente ter uma ideia, eu tenho vários clientes assim, que eles me contrataram e eu fiz uma sessão, duas sessões. Tem mais oito. E a pessoa diz assim, Ronan, eu já consegui o que eu queria. Vamos pegar essas oito sessões aí que eu tenho, na hora que eu precisar eu te chamar? Que aí eu me sinto melhor, porque eu já consegui. Olha que interessante. Aí tudo bem. Então, a gente tem que libertar as pessoas. Então, esse último ponto é procura estar junto das pessoas que vão fazer tu crescer. Isso que você falou, quando tu tá na mesa, tu é a pessoa que mais sabe, tem coisa errada. Te aproxima. Eu, quando defino um objetivo, a primeira pergunta que eu faço é quem são as pessoas que vão me ajudar a chegar. Só que, eu penso, antes de pedir, eu penso, eu tenho que ajudar essa pessoa. Perfeito. Então, por isso que eu tenho uma rede de amigos onde eu ajudo muito. E se eu ajudo muito, sem cobrar nada, eu tenho como pedir. E se ele falar pra mim assim, Ronan, eu não posso te ajudar, vida que segue, eu continuo ajudando. Exato, perfeito. Cada um dá o seu melhor. Tem pessoas que dizem pra mim, Ronan, tu já me pediu duas ou três coisas e eu não te consegui, cara. Eu fico até com vergonha de te pedir de novo. Cara, tu não conseguiu. Por que tu não conseguiu? É que não tinha como. Então, fica tranquilo. Porque eu sei que tu não conseguiu porque não tinha como. Mas na hora que tu conseguir, tu vai me abençoar. Tu vai me abençoar. Tu vai me ajudar. É porque tu não teve como. Eu não quero que tu pare a tua vida pra ajudar o Ronan, onde é que se viu. E é assim que funciona. A relação não é de interesse, é uma relação de ser interessante um pro outro. Pouco. Perfeito. E aí é legal e a gente fecha num tripé, né? Determinação, energias e pessoas pra gente mudar o ambiente. Não tinha como ser diferente. Eu não inspiraria um outro final vindo de você. Porque tudo que se firma melhor na vida, tanto que são tripés que seguram as câmeras, né? Isso. Na verdade, Juliano, a determinação é esse tripé. Energia, ir além e ter as pessoas certas. A soma dessas três coisas é a determinação. Não tem mais de ouro. Ela tem mais de ouro. Então, vamos lá. Amém.